e começar o vídeo daqui de cima hoje né fazer um pouco diferente fala seus fãs do homem macaco voltamos aqui com mais um vídeo e como tá dando para ver GTA San Andres nossa querida e amada série de mistérios né Opa cuidado aí CJ e mano hoje é mais um daqueles mistérios bem macabros né meio que envolvendo fantasmas e tudo mais perfeito para vocês né Ô caramba Ainda bem que não morreu em CJ perfeito para vocês né que amo esse tipo de mistério então é uma parada bem cabulosa mesmo é mais um vídeo que eu já fiz aqui no canal ele é conhecido como o grafite fantasma é aqui mesmo na cidade do CJ né então a gente nem vai precisar fazer o macete de travar procurado nem fazer o mochila jato nem nada do tipo porque é bem perto então a gente só vai fazer uma mochila jato aqui básica né para não demorar muito e a gente vai para lá beleza e mais uma coisa né pessoal parece que não mas meu estoque de mistério tá acabando então em breve a gente vai finalizar aqui a nossa série mas se você conhece algum outro mistério né que você ainda não viu aqui no canal comenta aí beleza ok então vamos lá vou marcar aqui no mapa né para você curioso que gosta de conferir de perto mistério né já vou mostrar onde fica é bem aqui eu sei que é meio complicado se achar no meio desse monte de coisa igual aqui né mas você pode considerar por exemplo essa construção aqui você vem nela segue para baixo bem aqui é o lugar que a gente precisa ir então vamos lá fazer a mochila jato aqui rapidinho tô ficando um mestre nisso já em seguinte né pessoal como demora um pouquinho mesmo de mochila jato vou dar aquela adiantadinha básica aqui no vídeo né para não demorar demais e a gente já vai para lá beleza bom já estamos chegando aqui e sim é no cemitério tira a mochila jato aqui tira a mochila putz grilo em cj oi se eu não me engano esse é o cemitério né logo nas missões iniciais que o cj enterra mãe dele e mano parece que não mas é bem aqui onde o grafite fantasma aparece onde eu tô metendo bala né quer dizer não só nesse muro aqui né mas aqui em volta assim no cemitério inteiro aqui tem outros lugares aqui também que aparece o grafite fantasma e assim mano a gente vai conferir daqui a pouco mas a parte mais esquisita é que o bagulho tem hora tem horário para poder acontecer né e como não podia ser diferente grafite fantasma né vai ser de noite então tem que dar uma esperada né mas daqui a pouquinho já dá para a gente ver agora sim mano o sol começou a descer aqui deixa eu me posicionar opa olha aí mano finalmente deu para ver né acontecendo vocês viram que nego derrubando árvore ali atrás nem um pouco barbeira né mas enfim deu para ver né o grafite surgiu aqui do nada e não só aqui aqui atrás também ó nem tinha aqui apareceu também ali no cantinho tem mais um que eu acho que também faz parte isso aqui family sei lá o que enfim né mano uma parada muito bizarra você pensar que isso aqui tem hora né para acontecer e que hora melhor né justamente na parte da noite balas e sem falar do lugar que a gente tá né poderia ser um shopping poderia ser uma floricultura porque não né mas não é um baita de um foco cemitério enfim né vamos às teorias o pessoal na internet costuma dizer né que esses grafites aqui na verdade são de almas de gangster que morreram muito tempo atrás ou seja a uma deles ficou de alguma forma aprisionadas ao grafite então sempre que anoitece os grafites surgem pelas paredes né do cemitério relembrando as almas dos que já partiram que coisa hein e a primeira vez que eu vim aqui mano acho que foi aqui no canto tinha uns túmulos bem esquisito aqui acho que já tem até um aqui ó dá uma olhada nisso aqui o bagulho dá para ver lá dentro mas é como se tivesse fechado né a gente consegue andar por cima dá para ver a grama aqui como se tivesse chão né mas o negócio é transparente mano vai entender um negócio desse né aqui na frente também tinha um deixa eu ver bem aqui esse aqui é um pouco mais escuro mas é praticamente a mesma coisa eu me pergunto porque colocar isso aqui vou deixar o bagulho aberto deixar o bagulho fechado né mas decidiram fazer assim misturar os dois ok e é isso aí né deu para conferir aqui que realmente o grafite funciona e tem vários por aqui não são poucos não hein bom vamos esperar amanhecer aqui para ver eles sumindo de novo e daqui a pouquinho eu vou fazer o macete de acelerar o tempo né para gente ver com mais facilidade aqui acontecendo a mágica enquanto eu espero o dia nascer aqui vamos fazer alguma coisa né deixa eu ir tirando umas fotos aqui é sempre bom ter mais de uma foto porque na hora de colocar também eu posso escolher qual fica melhor né fazendo parco no meio do cemitério vai se de oxi quem em sã consciência vai fazer parco de madrugada no meio do cemitério né bom e finalmente sol tá nascendo deixa eu correr aqui para algum dos grafites agora sim vai dar seis horas eu acho que agora olha e junto com o grafite sumindo a barriga do cj grumindo seguinte né agora vou fazer aquele esquema que eu falei antes vou colocar o tempo aqui para adiantar para poder a gente ver acontecendo a mágica com mais facilidade né vamos lá na barriga do cj falando de novo aqui né olha isso mano que maneiro dá até para a gente ver a sombra das paradas se mexendo sabe que tem uns detalhes que a gente nem repara muito olha aí já surgiu aqui o grafite daqui a pouquinho já some de novo ali atrás também ou seja né pessoal tem grafite fantasma para caramba aqui mano acho que o cj tá perdendo músculo e esse som de barriga dele aqui né tá terrível ahn como assim morri sozinho caraca o cj murchou velho tá muito feio cara nossa que vergonha eu acho que eu morri por causa de fome não tenho certeza não mas eu acho que porque o tempo tá passando muito rápido né cj morreu de fome mas não sei né vai que foi outra coisa mas ok né deu pra conferir e bem né então é isso pessoal esse é conhecido como mistério do grafite fantasma fazia um tempo que eu não vim aqui mas continua bizarro como sempre esse mistério e se você também gostou desse vídeo não esqueça deixa aquele like aí vai comenta aí quero ver o que vocês acharam e é isso vou ficando por aqui até a próxima com mais um vídeo valeu ou ufa agora seguinte eu tava pensando será que tem um jeito de sabotar isso aqui vamos tentar tacando fogo na parede e caramba acredito mano deu polícia porque eu tô tacando fogo numa parede como assim esse dia correndo com o negócio na mão parece uma caveira ambulante tem que tentar de tudo né ué a tal grafite sumiu sozinho eu pensei caramba funcionou o cara ainda vem em cima o maluco com a motosserra correndo do lado dele ali ele vem pra cima ok olha que eu trouxe já que eu tentei com explosivo com bala e nada deu certo pelo menos com água a gente tem que tentar tentar né de um trabalho que vocês não fazem ideia para conseguir esse carro aqui sai para lá sai não 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 vocês não vão me atrapalhar não e sai para lá Fala sério